Olá, eu sou o João Candeias, bem-vindos ao Action Sports Clans. O DVS BMX Series by Full LTV está de volta para mais um ano de grandes competições. Depois de ter estado parado durante o ano passado, este ano regressou em força com a primeira etapa nos passados dias 16 e 17 de agosto em Felgueiras. Um regresso bastante esperado pela comunidade de bikers que finalmente se concretizou com o arranque da primeira etapa em Felgueiras. Um formato que todos nós já conhecemos, um primeiro dia reservado aos treinos e às eliminatórias e um segundo e último dia dedicado às finais. Apenas 12 riders das categorias iniciados, os juniors e open teriam o privilégio de batalhar numa final pela vitória. A começar pelos novos talentos em ascensão, nos iniciados Bruno Silva foi o grande destaque e nos juniors foi Rodrigo Vicente quem subiu ao lugar mais alto do pódio. Na categoria open, a fasquia ficou mais elevada, com os rados profissionais a darem tudo para o primeiro lugar e a dificultarem a tarefa dos júris. Assistiram-se a grandes manobras, muitas quedas e muito empenho, mas no final o troféu já estava decidido. Pedro Brás foi então o grande destaque desta etapa, Nuno Faria ficou com o segundo lugar e Carlos Iglesias terminou na terceira posição, também com uma excelente gestação. Foi este o arranque do DVS BMX Series by Fuel TV, uma competição nacional que regressa em força com os melhores riders a mostrarem-nos que vale a pena apostar em mais competições como esta.